Pronto, estamos online Boa noite, pessoal Desculpem pela demora, pelo atraso Tive um probleminha aqui na minha internet No computador Muita tecnologia, Viviane, para instalar aqui Eu fui inventar hoje, botar uma câmera diferente Num local diferente Acabei me embolando todo E deu ruim Então, assim, eu queria pedir o feedback de todo mundo Se vocês estão me escutando, a professora vai falar um pouquinho também E vocês dão um feedback Eu vou até tentar colocar aqui no meu celular também Para ver se está aparecendo Se está indo o som direitinho E o tema de hoje é muito importante A gente já fez essas lives umas duas ou três vezes Já, né, Viviane? Decorrer dois anos aí Porque realmente é uma coisa muito importante E é um ponto que eu vejo, né, dando aula Para os alunos sobre o Simples Nacional Tudo mais Eu vejo que é um ponto que é meio esquecido As pessoas levam A legalização de empresa Como assim, ah, não, isso aqui é de menos Eu vou chutando Eu vou vendo lá no site No site eu consigo acessar E consigo ver como é que faz É tranquilinha Só seguir aquele O que está escrito lá na tela E vou fazendo, né? E não é bem assim E a Viviane vai conversar Vai falar um pouquinho sobre isso Para a gente ter noção do que realmente Realmente o que é legalização, né, de empresa Eu boto o micro e pequena empresa Porque é o que eu falo sobre o Simples Nacional, né? Então, é isso Então, Vivi, se apresente aí para o pessoal A gente vai ver se teu áudio realmente está funcionando aí Para ver se a gente consegue fazer essa live maravilhosa aí E muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite Ah, está ótimo Você sabe que nossa parceria, né? Ela já existe há um bom tempo Então, pode sempre contar comigo Eu sei que eu também sempre posso contar com você Então, quero agradecer pelo convite E mais uma oportunidade para a gente compartilhar informação Compartilhar conteúdo Então, para quem não me conhece Sou contadora Trabalho com contabilidade aí há mais de Acho que já está há uns 20 anos, Pedro Só isso, quase a minha idade Só isso, é Sou professora universitária Esse ano eu completo 12 anos de instituição E lá na instituição Há 12 anos eu ministro a disciplina Legalização de empresas No final de 2020 Nós publicamos o nosso livro também de legalização de empresas Eu e os demais autores do livro Então, assim, hoje a gente tem o livro mais atualizado aí do Brasil Que se refere ao processo de legalização de empresas Então, o objetivo aqui é compartilhar informação Que no processo de legalização de uma micro e pequena empresa Eu tenho vários detalhes a observar Porque o que acontece, Pedro? Às vezes a pessoa procura a gente para legalizar E já fala assim, ó, a minha empresa vai optar pelo simples Às vezes nem sabe se o simples é a melhor forma de tributação para o negócio dela Então, eu aplico uma ficha A gente tem uma ficha aqui interna, né? Aqui na Agir Contábil Eu sou sócia da Agir Contábil E aqui eu sou a responsável por esse processo de legalização Então, nós temos uma ficha aqui que a gente aplica para o cliente E eu faço algumas perguntas estratégicas Porque a partir dessa ficha preenchida Quando ele me procura para legalizar Eu já vou ter informações sobre o negócio dele Se o negócio dele vai poder optar pelo simples ou não A gente vai conversar aqui vários fatores que podem impedir essa opção pelo simples Então, eu faço várias perguntas ali De forma estratégica Até para poder conversar com ele sobre essa tributação Antes de iniciar a legalização Então, tem particularidade, sim, no processo de legalização De uma micro e pequena empresa E é isso que a gente vai estar trocando aqui hoje É, com certeza É uma coisa que eu falo para todo mundo A gente tem que ficar na cabeça Ficar atento Que a legalização, ela começa É claro que o nome está falando que a gente vai legalizar uma empresa Mas são fatores que a gente tem que analisar Muito antes da abertura Antes de, sei lá, de começar o processo São perguntas que tem que fazer Tem que saber algumas coisas antes E confesso para você que eu roubei o seu modelinho, tá? Me lembro que tu me deu uma vez Eu uso esse modelinho também Já ajuda bastante porque já vem mastigado algumas informações Porque é chato assim, galera É... Você fala para o cliente Aí o cliente te dá a atividade Aí você vai perguntar Ah, o capital social é quanto? Aí beleza Aí daqui a pouco passa um tempo Ah, não sei o que lá São quantos sócios? Qual é a identidade de sócio? Que é não sei o que Fica pedindo pedacinhos Então, a gente já vai Já pega todas as informações Que a gente sabe Que no processo de legalização é pedido E todas as informações Que mesmo que não peça lá São informações necessárias Que a gente consiga fazer um planejamento Porque a legalização Antes de legalizar uma empresa A gente tem que fazer um planejamento tributário, né? Eu já fiz uma live aqui Tem isso no meu curso também Falando sobre planejamento tributário Para as empresas do Simps E não é nem aquele planejamento, Vivi Que quando vem na cabeça de planejamento Todo mundo acha que é analisar Ah, o faturamento é do simples Lucro presumido ou real Isso é o mais básico possível É planejamento, por exemplo Tem uma cliente minha Que ela era só um ponto de referência E ela era uma médica Que ia fazer atividade no hospital Que agora estão obrigando o médico Virar o PJ que a gente fala E ela fazendo atividade de medicina, né? Por mais que a atividade não seja exercida no local Lá em Nova Iguaçu Ela tinha que pagar como se fosse uma clínica médica O Alvará lá no hora, dois mil e pouco Ainda tinha que pagar mil e pouco de taxa de lixo, né? Taxa de lixo empresarial Aí eu falei pra ela É melhor você vir aqui pro Rio Vai num coworking Você vai pagar cem reais por mês No ano você vai pagar mil e duzentos Faz a legalização da sua empresa aqui Aqui você vai pagar uma taxa única de Alvará De novecentos e pouco Não sei se já aumentou Mas eu mostrei pra ela Ela economizou no ano ali De mil a dois mil reais por ano Então a gente tem que fazer tudo isso Mas eu só pude fazer isso Porque eu entendi o negócio dela antes Ela me passou todas as informações Eu sabia que não ia ter entendimento lá Eu sabia que ela ia trabalhar no hospital Porque como você falou hoje em dia A facilidade tá muito grande Do próprio cliente ir na internet e procurar Ah, vou abrir uma empresa Ah, vou abrir uma empresa Qual é o melhor? Vai vir muito site Ah, mei Aí o cara Ah, não Mais meia Essa atividade não pode Qual é a próxima? Simples E ele já vem na cabeça dele Ah, eu quero fazer isso Já procura às vezes até o KINAI Eu quero fazer isso Nesse simples nacional E nós contadores Não podemos pegar só a informação Beleza Se o cliente falou isso Então ele quer isso Não Vamos pegar Mas por que você quer fazer isso? Tal, tal, tal Qual vai ser o seu faturamento? Vai ter sócio ou não? E aí você entende a situação do negócio dele E vai dar a opção É claro que a decisão final não é nossa Eu não posso falar Não, você não vai fazer isso Tem que ser assim Inclusive eu já trabalhei no escritório Que o contador falava isso Brigava com o cliente Eu não vou fazer isso Você tem que fazer isso Porque é melhor pra sua empresa Eu falei Cara, não é assim Calma A gente chega com todas as informações pra ele Fala É melhor assim Se você fizer desse jeito vai ter problema Mas a decisão é sua É claro que Por exemplo Fazer um balanço errado Aí já vai ter problema pra gente A gente não pode deixar na mão do cliente Mas decisões da empresa dele É ele que tem que fazer É ele que tem que tomar Então são essas coisas Que eu queria conversar com você aqui Falar um pouco sobre O que é uma legalização Como é que é feita uma legalização Se é diferente ou não De uma empresa maior Outro ponto também Por que é junta comercial Por que existe o cartório Muita gente esquece que existe o cartório Eu só abro empresa na junta comercial Eu tô falando isso porque eu sei Assim O cara nem sabe Eu falei Não, isso é no cartório Cartório? Mas cartório é só reconhecer firme? Não Existe o RCPJ Cartório de pessoa jurídica E a pessoa nem sabe disso E ao final também A gente vai falar De alguns problemas Que trazem Que vem pra nós contadores Quando a gente faz uma legalização De forma errada Né Vivi? Então eu queria que você comentasse um pouco E assim Eu queria também aqui Agradecer todo mundo Que tá vendo aqui Que eu cheguei a 20 mil inscritos No canal Essa semana Pô, é trabalhoso pra caramba Tá aqui no YouTube Fazendo conteúdo Mas De pouquinho em pouquinho A gente vai crescendo Estou muito feliz mesmo E vou pedir pra todo mundo Que tá vendo aí Já deixar as perguntas Tá eu e Viviane aqui Pra responder tudo Deixa um like de vocês E quem não é inscrito no canal Se inscreva Vivi Fala do teu também Do teu perfil lá no Instagram Pra galera depois te Encher de perguntas lá também Se precisar Então lá o meu perfil É arroba contadora Viviane Silva Nós vamos iniciar aí também Uma série de orientações Vídeos no nosso canal do YouTube Do Instituto do Saber Então me acompanhem lá pelo Instagram É assim que a gente lançar O nosso canal De muito conteúdo Pra empreendedorismo contábil Vamos focar muito Nas orientações sobre legalização Alteração baixa E a gente vai estar postando aí Nesse nosso novo canal E vamos estar inaugurando eles Assim brevemente Com muito, muito conteúdo Então convidar vocês Me seguirem no Instagram Pra assim que a gente lançar Eu compartilho lá Aviso vocês Então de bola Bom, Pedro Então assim Eu vou iniciar Com essa sua fala final aí Dos problemas Às vezes quando a gente recebe Um cliente Que foi legalizado Incorretamente O primeiro ponto aqui Que eu quero passar Compartilhar com quem Está nos assistindo É que o processo De legalização Ele tem sim Um passo a passo A ser seguido Muitas pessoas Pesquisam na internet O passo a passo Mas aquilo ali É um passo a passo A ser executado Um processo a ser realizado Para legalizar a empresa Mas você que está legalizando Você precisa conhecer A legislação Pertinente a esse processo Que são várias Nós temos leis Instruções normativas Nós temos As instruções do DREI Da Receita Federal Nós temos o Código Civil A Constituição Então eu fico muito assustada Quando as pessoas se arriscam A legalizar um negócio Que na maioria das vezes É o sonho Daquele empreendedor Muitas das vezes Ele está apostando Todas as fichas dele Naquele negócio E uma pessoa assim Eu compartilho Porque eu já Eu já vi Eu já vi Situações como essa A pessoa assim Se aventurar A legalizar Uma empresa Sem saber Pegando assim Passo a passo Uma informação Aqui ou outra Na internet Sem ter o conhecimento Se você não conhece A legislação Tributária As informações Do Simples Nacional Por exemplo Você pode gerar Um problema Num processo De legalização Você pode orientar Você pode orientar Erradamente o cliente Gerar consequências sérias Para ele Então Se você não sabe Qual a diferença De uma sociedade De natureza jurídica Para uma de natureza Empresária Você não deveria Estar fazendo Legalização de empresas Porque isso é Extremamente sério Você não saber Qual o órgão De registro Que você vai Registrar aquela empresa É na junta É na junta comercial É no RCPJ Vou dar um exemplo Para vocês Eu estou Nesse momento Resolvendo o problema De um cliente Que o contador Registrou a empresa No RCPJ Mas ela deveria Estar registrada Na junta comercial Esse cliente Ganhou uma licitação Para prestar Um serviço Para o município É A empresa Recebeu Um e-mail Do departamento Jurídico Informando Que Ela não Não Daria continuidade Ali a prestação Não iniciaria A prestação Do serviço Porque a natureza Jurídica Dela Estava como Sociedade Simples E olhando O objeto Do contrato Social Do CNPJ Ela é uma Sociedade Empresária Então Veio um parecer Do jurídico Lá do município Informando O motivo Da negativa De não aceitar Dela não ter sido Dado continuidade O seu processo De prestação De serviços Esse cliente Perdeu 20 mil reais Por essa prestação De serviços Entendeu? Por um erro Na legalização Então Então assim Ela foi E quando Ela chegou Para a gente Com o documento Assim Pelas atividades Você Conhece Tem o conhecimento Do que é uma Natureza simples O que é uma Natureza empresária Assim Você olha E não entende Por que Ela foi registrada No RCPJ E não Na junta comercial E aí Esse cliente Perdeu O contrato Por um erro Então assim Quem legalizou Legalizou De forma Incorreta E gerou Uma consequência Financeira Para esse Para essa empresa E a gente Está aqui Resolvendo A migração Do ato Constitutivo Dela Do RCPJ Para a junta Comercial A gente Está fazendo Aí A migração Tá Então Você Que tem o objetivo De atuar Com legalização De empresas Você tem Que conhecer A legislação Você tem que Conhecer A teoria A prática Você vai ter lá Um passo a passo Você entra No site Da junta Tem um manual De como você Dá a entrada Eu estou Legalizando agora Uma empresa No Paraná É a primeira empresa Que eu estou Legalizando Super simples O que eu fiz Entrei no site Da junta Do Paraná Baixei o manual Estou seguindo O passo a passo Do manual Mas é o manual Daquela prática Né É o manual De como você Acessar O site Qual botão Você vai clicar Para anexar O documento Mas a teoria A base Legal Você tem que ter O conhecimento Senão você Comete erros Né E Essa cliente Ela falou Que Ela está Analisando Até assim Um possível Processo A esse profissional Que gerou Todo esse problema Para ela Até porque Seria assim Uma abertura Para que o município Conhecesse O seu serviço Sabe Então ela perdeu O negócio Então é muito sério Pedro É sério E nesse caso Foi um cliente Que saiu do contador Que fez errado E foi para você Imagina se fosse Tipo você mesmo A pessoa mesmo Que é o contador Ali Além do cliente Ter esse prejuízo Que na verdade Como se fosse um prejuízo Que deixou de ganhar Um valor alto Você contador Vai ter que arcar Com esse preço Que provavelmente O cliente Ele vai entrar Na justiça Com você E muito provavelmente Você vai perder Esse cliente Então o problema É muito grande E inclusive Quando eu trabalhava No outro escritório Eu não entendia disso Eu não Tinha acabado de começar Não sabia legalizar Eu só sabia fazer A parte do simples Lá que eu ficava fazendo Não tinha noção Nada de contrato Mas a gente via muito Ali quando eu pegava O contrato Para ver o capital Para jogar lá Na contabilidade E tal Era muito escola Escola grande Sei lá Com 200 100 profissionais O diretor Já era velhinho Nem atuava mais Na empresa O sócio E tal E era tudo Legalizado como Sociedade simples Era registrado lá No cartório Aí depois que você Fica analisando E você Pô, mas como Que uma escola Que é uma É uma empresa Na verdade Não deveria estar lá Só que assim A gente tem que entender O negócio Um lado Um ponto É se a Receita Federal Fiscaliza ou não Isso aí todo mundo Ah Pedro Mas isso é um ponto Isso é falha da Receita Federal Ou não é falha Não sei É falha Da Receita Ou dos órgãos Que deveriam fiscalizar Outro lado É nós contadores Que somos especializados No assunto Fazer da uma maneira Correta Como diz a lei A legalização Não é atividade Exclusiva de contador Se você não se achar Preparado Falar Não Pedro É melhor Eu não quero estudar Não quero evitar esse problema Existem várias parcerias Por exemplo Dentro do CRC A gente tem uma amiga nossa Que ela só faz legalização Então a gente faz o contrato com ela Vamos lá A empresa veio Você cobra a legalização Você faz tudo Legalizou Vem pra gente Que é contador E pronto A gente evita esse tipo de problema Porque às vezes Você é sozinho E pô É muita correria De fazer muita coisa Já tem cliente E tal Você parar pra legalizar Tem município Que você tem que levar Documentação Ainda na prefeitura Não é ainda online Então fica complicado Você sair daqui E tal Faça parceria Você não precisa também Ah vou ter que aprender agora É bom A legalização é muito importante Porque é a porta de entrada Vivi já tá 20 anos Aí nessa área E sabe É muito difícil Um cliente vir com você Só abrir E ir pra outro contador Não Eu vou só abrir com você E vou fazer com o outro contador Cara Todos os clientes Que eu legalizei Ele veio pra gente Mesmo porque a legalização A gente pode também Fazer uma moeda De descontos Entre aspas A gente na legalização A gente dá um jeitinho Ali de Não cliente é tanto Mas se você fechar Um pacote comigo De um ano Dois anos A gente faz tanto Você não tá perdendo nada Porque você tá ganhando Um contrato com o cliente Então é muito importante A gente fazer Esse tipo de Esse estudo Inclusive a Vivi tá Além do livro Que é muito top O livro dela Que é base Tem advogado Contador Tributarista Tem muita gente envolvida Nesse livro A Vivi tá pra lançar Também um curso Sobre legalização Isso Porque Diante assim De tantas dúvidas E como eu também dou aula Nela Na graduação De contábeis O pessoal tem pedido O pessoal tem pedido muito Esse curso Pra esclarecer Todas essas dúvidas Principalmente As jurídicas Porque A legalização Ela é a porta De entrada Pra maioria Dos nossos clientes Então é uma forma De você captar O seu cliente E aumentando A tua carteira Ali Oferecendo E oferecendo Esse serviço De legalização Então assim Aquele contador Que quer empreender Na área contábil Ele fazer a legalização Vai ajudá-la a captar o cliente Porque a gente sabe também Que captar cliente Não é fácil Então muitas pessoas perguntam Como eu vou captar O meu cliente Pra prestar o serviço contábil Então assim Uma das formas É você oferecer O serviço de legalização Essa é uma das formas De você iniciar Ali Aquele Aquele seu cliente Mensal Mas pra isso Você precisa ter O conhecimento Você não deve Se aventurar Aí Ainda acontece o seguinte Pedro A pessoa Fez o curso Ela Leu a legislação Lá Que foi orientada Com relação a esse processo Mas ela ainda está insegura De fazer a sua primeira legalização A minha orientação é Faça como o Pedro comentou Busque uma parceria Vou te dar um exemplo Hoje eu estou Com uma parceria Com um ex-aluno meu Ele quer iniciar O negócio dele contábil Mas ele ainda não tem experiência Então ele já captou Alguns clientes De legalização E eu estou preparando ele A gente fez uma parceria E eu estou ensinando Ele fazer Ele já estudou Ele já leu Só que ele ainda Não se sentiu seguro Para colocar a mão na massa E fazer o primeiro Assim como eu Assim Quem está na contabilidade Geralmente assim Tem um universo de pessoas Ali ao entorno Que pode ter esse conhecimento E você fecha uma parceria Por exemplo Você tem um amigo Que conhece de legalização Fulano Consegui um cliente Para legalizar Mas eu ainda não estou 100% aqui seguro Faz comigo essa legalização Vamos dividir aqui o honorário Negocia com ele E aí você captou o cliente Ele te mostra ali O passo a passo Chegou a segunda legalização Ainda não está confortável Faz a parceria de novo Daqui a pouco Vai ser natural Eu lembro quando eu entreguei A minha primeira declaração De imposto de renda sozinha Eu Cara Eu Acho que eu não dormi Aquela noite Com o pânico Daquela declaração Caindo em malha fina Mas assim Eu já tinha lido Na época Era o regulamento Lá o RIR Em 99 Eu tinha já feito várias Mas eu ainda não tinha Transmitido uma sozinha Só que chega o momento Que você tem que fazer Mas para isso Eu estudei Eu li a legislação Né Então Você pode fazer isso Agora Não se aventure Não se aventure Acho que na contabilidade A gente não deve se aventurar Com nada Né Você quer Captou um cliente Para fazer a contabilidade Simples nacional Você precisa saber Quais são as particularidades Então Não tem o conhecimento Você tem que Na verdade Antes de captar o cliente Você tem que se qualificar Com certeza Tá Então É O que eu posso orientar É De tantas coisas Que eu já Presenciei Né Nesse mundo aí Da legalização É isso É te orientar Que assim Você tem que se qualificar Gente Tá tudo Assim A legislação Tá disponível Na internet Para você Você não sabe O que é Uma sociedade De natureza Simples Tá no código civil Então você vai lá Google Né Código civil Diz Dá um Né Pesquisa lá Sociedade simples Você vai ler O que é uma sociedade Simples Você não sabe O que é uma sociedade Limitada Vai lá No código civil Aí pesquisa Pelo seu celular Né Pesquisa lá Sociedade limitada Lá tem todas as regras Do que é uma sociedade Limitada Isso E assim Isso é o problema Da nossa nova sociedade Né O que que acontece As pessoas hoje em dia Querem informações muito rápidas Informações muito mais fáceis É Eu tiro muito pelo meu curso Né Eu tenho um grupo No Telegram Onde a gente tira dúvidas E o pessoal troca informações ali São os alunos Do curso E eu vejo que muitos alunos Que chegam lá Compraram o curso E perguntam coisas que estão no curso Por quê? A aula do curso Ele ainda tem que ler a aula E perguntando É muito mais fácil que a pessoa direciona ele diretamente pra lá E eu assim Eu além de tudo Além de Pô, tô vendendo o curso Mas eu quero que a pessoa também aprenda Senão não faria o curso, né E aí eu falo pra pessoa assim Ó Vai lá na aula tal Porque tem um módulo exclusivo pra isso E tem alguns que ficam chateados Tipo Pô, professor Grosso Por que que ele não respondeu aqui? Porque eu não quero dar respostas É É Seca da pessoa Tipo Não, ó Clica naquele botão Mas ela tem que entender Por que que tem que clicar naquele botão Então por isso que eu digo Que é ir pra aula Hoje as pessoas param de Elas não querem ver a legislação Ah, como é que é puro simples? É só botar esse valor pronto Mas por que que eu tenho que colocar esse valor? Eu tenho alunos Eu já peguei alunos Que a pessoa fala Pedro, o que que eu tenho que colocar no faturamento Pra apurar o simples nacional? Eu já tô com dois clientes Eu falei Calma Tem alguma coisa errada Se você já tá com dois clientes E não sabe qual o mês de faturamento Que apura no outro mês Você tá começando errado Provavelmente vai dar um problema Porque você não sabe o básico É apurar Que dirá fazer as outras coisas Então a gente tem que se especializar O medo Muita gente fala Pedro, eu já sei Já trabalho na área no escritório Mas eu tenho medo Isso aí já é outra coisa Né Você sabe a prática Você sabe a teoria Mas tem um medo Como a Viviane falou É a insegurança De mesmo colocando certo Botar na calculadora Eu fiz dez cálculos Os dez deram certo Mas mesmo assim Você fica com medo de apertar o botão Isso é uma coisa Outra É você não ter noção Do que você tá fazendo E já aí Não, apareceu oportunidade Tem que meter a cara Que muita gente fala isso Mas calma Você tem que meter a cara Já sabendo da base Sabendo o que você tá fazendo Não ir de qualquer jeito, né E assim Antes de a gente continuar aqui Só queria dar boa noite Pro pessoal que tá no chat aqui Tem a Gabriela Carla Boa noite O Souza Bruno Aqui tá com a gente A Tânia Nossa amiga Tânia aí Professora querida Também botou aqui Que tá presente com a gente O Anderson Que é um seguidor aqui Antigo do canal também Sempre tá comentando Sempre tá aqui Boa noite também Ele até colocou aqui Impressionante Isso acontece com o MEI Com o KINAI errado Já teve vários assim Desesperados Para não perder o contrato Por não Porque não pode prestar o serviço Por causa do KINAI Tem muito isso também O cara abre o MEI Tá nem aí pra atividade Bota qualquer atividade parecida E vai, né Eu vejo muita gente fazendo Tipo A pessoa vai trabalhar Com algo administrativo Mas aí não tem o KINAI E o pessoal bota Datilografia Datilógrafo independente Alguma coisa assim Ah, mas aí serve Falei Cara, você tá fazendo Uma parada toda errada Se tiver um problema Lá na frente Você já sabe O que acontece, né A minha amiga Gisele Também tá presente aqui Disse que tava no ônibus E não dava pra escutar E ver a gente direto Mas beleza Alexandra Alves Também Boa noite E talvez Chame mais gente aqui Caleb Brás Também Boa noite Jaqueline Garcia Também Botou aqui Parabéns Colegas Obrigado Boa noite Eu tô olhando pro lado Computador tá tudo do lado Aqui, né A Carla perguntou Um negócio aqui, Vivi Que é uma dúvida Até de colegas Que eu tava conversando Hoje ou ontem No grupo do Lá do CRC Que Aqui, ó O MEI pode virar Microempresa? Como seria Essa legalização? Porque antigamente Era de um jeito, né Hoje em dia mudou pra outro Tem como explanar Mais ou menos Aí como acontece Quando o MEI Extrapola o limite Tem que virar Uma limitada, né Sim, hoje tá mais simples O processo prático Porque antes A gente tinha que fazer Em dois tipos Dois processos É pedir a extinção Por transformação E abertura Por transformação Hoje a gente consegue Fazer ali A alteração Pagando inclusive Uma única taxa Só que tá mais de 500 reais Aí essa taxa, né 600 e pouco É, já aumentou 500 era ano passado Então Hoje assim Tá bem tranquilo É só você fazer O contrato ali O contrato social Pedir essa transformação De empresário individual Pra sociedade limitada Vai enquadrar lá Comune pessoal Então Hoje Tá bem mais fácil De executar Essa Essa atividade Do que Do que antes Antes Inclusive Alguns empreendedores Optavam por dar baixa Pra abrir O novo CNPJ Como sociedade Tamanho Era o tempo Que levava O custo Envolvido no processo E nesse período Eu perguntava assim Pro cliente Qual a importância Da data de abertura Desse CNPJ Pra você Essa data de abertura Ela é relevante Ela vai te ajudar Numa contratação Com fornecedor Com cliente Porque se for indiferente Essa data É mais rápido E barato A gente dá baixa Pra abrir a sociedade Né? Mas agora não Então assim Agora o processo É só você ter ali O seu contrato social Né? Fazer ali a A viabilidade De transformação Paga a taxa DBE E dá entrada lá Na junta comercial Então hoje o processo Ele ficou ali Mais fácil Queria só chamar A atenção Um detalhe Pedro Que você comentou Com relação A fazer o MEI Né? Com atividade Indevida Que não é Que de fato A pessoa vai prestar O serviço Gente Aproveitando Né? Que nós temos aqui É Os amigos Assistindo É Não oriente Ninguém A fazer isso Né? Foi como O Pedro Falou É É aquilo A empresa É dele Se ele Ele quer fazer Errado Ele vai assumir Responsabilidade Por isso Mas você Não o oriente A legalizar O MEI Com uma atividade Assim Totalmente diversa Da que ele vai Executar Porque a gente Está falando De algo sério Essa pessoa Esse MEI Ele vai emitir Uma nota fiscal Para uma Determinada Atividade específica Se ele emitir Uma nota Para uma atividade Ali específica E na verdade Ele está Executando Outra Que de repente É impeditiva Do MEI Né? E aí ele Por similaridade Usou aquela ali Assim Isso é considerado Fraude fiscal Né? Isso é muito comum Vou dar um exemplo Que eu presenciei A Associação Dos fisioterapeutas Do Rio Aqui é nosso cliente E eles Identificaram Que alguns Fisioterapeutas Estavam legalizando O MEI Como cuidador De idosos Então eles Pediram Para eu gravar Um vídeo Para que eles Podessem Circular Entre os fisioterapeutas E fizemos Um parecer Também Explicando Porque eles falaram Viviane Isso é fraude O fisioterapeuta Ele não Ele não cuida Ele não O serviço Não é cuidador De idosos Ele é profissional Da fisioterapia Ele está oferecendo O serviço De fisioterapia Então Aí a gente Elaborou Um parecer Para a associação Distribuir Para os seus Associados Fisioterapeutas Informando Que essa É uma Prática Que ela gera Uma fraude Tributária Ele se legalizou Como MEI E ele vai estar Pagando menos Imposto Por isso De forma Errada Né Então assim O que que eu faço Pessoal que Que quer aprender Ou quem está aí Já atuando Com legalização Vários são Os microempreendedores Os microempresários Que me procuram Para legalizar O seu MEI Então eu pergunto Eu tenho umas Perguntas chaves E ele me relaciona Lá As atividades Eu falo Olha Vou te mandar O link Do portal Do empreendedor Já manda o link Lá da página Das atividades Você Vai analisar E você Vai me passar Aqui Quais atividades Você localizou Ali Que são aquelas Atividades Que você Vai exercer Então eu tiro Essa responsabilidade De mim Quando ele procura Lá e fala assim Viviane Eu não encontrei Então você Não pode se enquadrar Como MEI Você tem que se planejar Para abrir Para abrir A sua empresa Aí a gente Trabalha Se você for abrir A sua limitada Você vai ter Esse custo mensal Com o contador A sua alíquota Do imposto Vai ser essa Você Então assim Eu já passo Para ele A legalização As taxas Serão essas Então eu já passo Para ele Para ele se organizar Então eu tiro Essa responsabilidade De mim O que nós Não devemos fazer Pessoal É orientar O MEI Entrar lá E Dar um jeitinho Para mudar A atividade Deixa isso Ser de responsabilidade Dele Né É responsabilidade Dele Então isso é Assim Muito sério E às vezes Sabe Pedro Eu vejo assim Colegas Assumindo responsabilidades Que assim Não é dele Não é dele E depois Quando o problema Explodir Vai colocar a culpa No contador Outra coisa Que eu quero compartilhar Com vocês Eu trabalho Em escritório De contabilidade Desde os meus 16 anos Foi o meu primeiro emprego Como jovem aprendiz Toda vez Que o cliente Vem de um outro contador Ele vem reclamando Do outro contador E aí Qual Qual a minha orientação Para você Não alimente isso O cliente Ele vai sempre Ele vai sempre A culpa Vai sempre Sobrar Para o contador Então assim Eu não absorvo O que ele traz Do outro contador Porque na maioria Das vezes O meu colega Não estava errado E aí Às vezes Pedro O cliente Traz de uma forma Que você Pensa assim Nossa Mas como ele Fez isso E aí Eu reflito Será que O que a pessoa Está me passando É o que realmente Aconteceu Eu estou com Uma situação Aqui no escritório Um cliente Foi excluído Do Simples Nacional Nós mandamos O e-mail Em outubro Do termo Lá de exclusão A empresa Quase que nos culpou E aí O meu sócio Ele falou Houve uma falha E nós falamos Sim A empresa Não pagou Seus tributos Essa foi a falha Então assim É um tanto motivo Para ser excluído De débito Tanto que assim Aí o cliente Até pediu uma reunião Essa semana Aí eu falei Com o meu sócio Eu falei Olha Vai pedir a reunião Para cancelar contrato Vai sair daqui Dizendo que foi excluído Do Simples Por nossa culpa Né Mas acabou Que não era nada disso Queria Fazer uma alteração No contrato social Inclusive pediu desculpas Porque acabou Né Fazendo acusações Indevidas Porque a gente tem Todos os e-mails A gente tem tudo Documentado Mas gente A culpa é sempre Do contador Então se você orientar Uma legalização De forma incorreta Lá na frente Esse empreendedor Ele vai colocar A culpa em você É verdade E até a Jaqueline Está falando aqui também Excelente Fugir do famoso Jeitinho de contador Ela botou também Verdade E nós contadores Sabendo disso E se omitir E não orientar Vai totalmente Contra as normas De éticas Previstas Nas normas Do CFC E uma coisa Uma coisa que eu acho Bem triste Abre como MEI Coloca Abre o MEI Para você Eu falei Cara Mas consultoria Não pode ser MEI Contador Também não pode ser MEI Não mas Tem lá Que eu até falei Do digitador Porque veio lá Desse grupo O pessoal botando Não bota digitador Porque é não sei o que lá Digitador independente Apoio administrativo Que não sei o que lá Falei sim Mas vocês não estão fazendo isso Não mas A Receita Federal Não pega Só vou colocar qualquer coisa Galera Vocês estão trabalhando É uma coisa séria Vocês estão lidando Com o patrimônio De outras pessoas Ah é MEI Beleza Mas o MEI Pode ter carro Pô MEI fatura 81 mil No máximo Por ano Caminhoneiro Vai pra 200 e pouco Imagina ter um problema Sei lá E você ter que restituir 81 mil Você vai ter esse dinheiro Pra pagar Nós somos contadores A gente tem que ser consultor E tem que trabalhar Todo na ética Não tem que vir da gente A parte errada Se for feito algo errado Se o teu cliente Sonega Ou não sonega É ele Você não tem nada a ver Você não vai falar pra ele Não imita as notas todas Né Porque quando vem Pra uma reunião com a gente Com certeza deve acontecer Com a Viviane O cara já pergunta Tem que emitir todas as notas Ah tem que fazer Não tem que pagar Tem Ah não emissão de nota É crime Fica a seu critério Mas tem que emitir Eu vou apurar o imposto Baseado na sua nota fiscal É o que você declara Pro governo É o que eu vou declarar Se você vai sonegar Pra lá Eu não quero nem saber Inclusive até o próprio CRC Não pune você por isso Se tiver algum problema Porque até então Você não sabe da vida Lá do cliente Você não tá no cliente A não ser que Você seja um contador interno Sendo contador interno Você não tem nem pra onde fugir Trabalha lá dentro Você obrigatoriamente Tem que saber Se estão emitindo Todas as notas Ou não Né Então a gente tem que Da nossa parte Tem que ser a parte legal Tem que ser baseada em lei Agora do cliente Se o meio Que nem a Viviane falou Se ele procurar atividade E mentir pra você Falar Ele olhou lá Pô não tem nada Relacionado a meio Mas eu não posso Sair do meio Ah vou botar essa aqui A Viviane é essa Show de bola Vai lá Assim também como no faturamento O pessoal pergunta Pedro Se o meio não é obrigado a emitir nota Às vezes ele não vende no cartão Qual faturamento eu coloco pra ele Você vai colocar o que você perguntar pra ele Meio Qual foi seu faturamento anual Ah meu faturamento anual foi isso Isso aqui de cartão Isso aqui de nota Isso aqui em dinheiro Se é verdade ou não Você não tem como saber Mas a informação tá vindo dele Já vi vários Vários alunos Colocando um valor Abaixo Ou a mais do que o cara recebeu Pra comprovar renda Ah o MEI recebeu 10 mil Mas eu vou colocar 81 mil Pra declarar renda pra ele Só que você coloca 81 mil Tem a parte que é tributável E a pessoa vai E não declara imposto de renda Tem um problema muito grande Só porque ele quis ajudar o MEI Pra comprovar renda Então são coisas que a gente tem que observar E isso pode ter problema grande E na parte da transformação do MEI Pra limitada São dois pontos Você coloca lá como alteração Primeiro item E depois o tipo de alteração É transformação por Alteração por transformação com um protocolo E o resto é basicamente A mesma coisa E tem um problema Pode falar Como a gente está falando De legalização Pra micro e pequena empresa Eu anotei aqui Alguns pontos Que eu observo Quando eu legalizo uma empresa Que ela já tem todo Assim A gente primeiro já analisa A questão tributária Então a partir das perguntas Que eu faço Eu já vejo Se é interessante enquadrá-la Como simples nacional Então eu destaquei aqui Algumas perguntas Que eu faço Naquela Naquela minha ficha inicial Da legalização Pro cliente Já pra fazer esse filtro Tá? Então assim Você que trabalha com legalização E vai legalizar Uma micro e pequena empresa Então primeiro Você tem que fazer Algumas perguntas estratégicas Até pra saber Se de fato Ela vai se enquadrar Como uma micro Ou pequena empresa Então quais são As perguntas iniciais Quando o cliente Me procura Pra legalizar A empresa dele Quais são As perguntas Que eu Tenho formalizada Nessa ficha Eu pergunto Pra ele Quais são As atividades Que a empresa Que ele pretende Ali explorar Com o seu negócio Ali eu já avalio Se tem alguma Atividade impeditiva De opção Pelo Simples Nacional E eu pergunto Qual é a expectativa De faturamento Dessa empresa E eu discrimino Lá pra ele Até 360 mil No ano De 360 4 milhões E 800 Ou acima disso Porque a partir Dessa informação Eu já consigo Também visualizar Se eu enquadro Como ME EPP Ou D+. E aí tem um ponto Pedro Que gera Muita dúvida No processo De legalização O fato Da empresa Ser enquadrada Como ME Microempresa Ou EPP Empresa de pequeno porte Não quer dizer Que ela vai optar Pelo simples Agora Se ela quiser Optar pelo simples Obrigatoriamente Ela tem que ser ME Ou EPP Então assim Eu posso legalizar Uma ME E ela ser lucro real Eu posso legalizar Uma ME E ser lucro presumido Entendeu? Então pessoal Cuidado A questão de porte ME EPP Ou demais É uma informação Que a gente tem que apresentar Receita Federal Sobre de fato O porte do negócio Ele é micro Ele é pequeno Ou ele não se enquadra Nessas duas situações Tá? Aí assim Eu identifiquei Que as atividades São permitidas Não tem nenhuma Linha impeditiva Para o simples Eu identifiquei Lá na ficha Que ele está No faturamento Que se enquadra Ali entre ME e EPP Então olha Já são duas situações Que lá no final Eu posso optar Pelo simples Se for a melhor Forma de tributação Para ele E eu também Pergunto Pedro Na minha ficha De legalização Se esse empreendedor Ele participa Do quadro societário De outra empresa Porque se ele participa Do quadro societário De outra empresa Eu vou ter que fazer Algumas perguntas Adicionais Porque lá na lei Complementar 123 Tem os impedimentos Então Tem algumas Particularidades lá Quando você É sócio De outra empresa Então Se eu estou Legalizando Uma empresa Que eu quero enquadrar Ao final No simples nacional Eu preciso Saber Se esse empreendedor Que vai entrar Como sócio Nessa empresa Que eu estou Legalizando Ele é sócio Em outra empresa Aí a partir Dessa informação Eu tenho que saber O seguinte Ah você é sócio Essa outra empresa É optante Pelo simples Não é optante Pelo simples Qual é a sua Participação societária Nessa empresa Então gente Tudo isso Está lá na lei Complementar 123 É só você ler Então por isso Um processo De legalização Eu tenho que ler Uma legislação Que trata Da base fiscal Entende? Então assim Eu tenho Inclusive Aproveitar aqui Fazer o merchan Claro Vou fazer aqui Meu merchan Dia 10 de março Nós vamos lançar O nosso curso De legalização E o aluno Vai ganhar Como bônus Vai ter vários bônus Mas um dos bônus É essa nossa ficha Para você Legalizar Uma empresa Então as perguntas Que eu aplico Quando eu faço A legalização Aqui no escritório Nós vamos disponibilizar Lá no curso Como bônus Para que você Aplique isso Também no seu dia a dia E ainda tem uma dica Pedro Pedro Tem que ser assim Tudo pensado Com muito cuidado Essa ficha Que a gente faz Ela tem que ser objetiva Ela tem que trazer Muita informação Mas ela também Tem que ser objetiva Porque senão O empresário Ele não quer ficar Preenchendo Três, quatro páginas De ficha Para legalizar A empresa dele Então você tem que fazer Perguntas estratégicas E a partir dessas respostas Você vai fazer Pergunta complementar Mais uma dica Que antes que eu esqueça Você que vai trabalhar Com legalização Atenção Presta atenção Nesse detalhe Muito sutil Eu já vi A gente já viu Muita coisa Não é Pedro? Te vê tanta coisa Talvez porque a gente começou Eu comecei lá Com 16 anos No escritório de contabilidade Então assim As experiências Pessoal Hoje a pessoa A gente tem um telefone Que as pessoas Te localizam Alguém passa um contato A pessoa te chama No WhatsApp E fala Viviane Quero legalizar A minha empresa Ah ok Às vezes Você não viu Assim A pessoa nem foi No teu escritório E você está Prestando serviço Para ela Isso hoje é comum Como eu falei A gente está legalizando A empresa no Paraná São Paulo E você não teve Uma reunião Com aquela pessoa Atenção Hoje Você não precisa De uma reunião física Mas você precisa No mínimo De uma reunião virtual Você precisa Ter a certeza De que aqueles documentos Aquela identidade Que você recebeu Com a foto Daquele cliente É ele Quem está te contratando Para legalizar a empresa Para você não legalizar Uma empresa laranja Para você não legalizar Um MEI Laranja Entendeu? Então assim Você tem que ter a certeza Que a identidade Que você recebeu Daquele cliente A foto dele É a pessoa Que você está Se reunindo Ali na reunião virtual Na reunião presencial Olha Eu sempre compartilho Meu esposo É advogado Trabalhamos aqui Em parceria Ele está processando Um Algumas pessoas E lá tem o contador O contador Por que o contador Entrou no processo? Porque ele está Tem um processo específico E ele está alegando Que o contador Ele legalizou Uma empresa Com sócios laranjas Então ele falou Eu vou colocar o contador Também Porque eu quero O depoimento dele No processo Entendeu? Então olha a situação O contador Legalizou uma empresa Com sócios Que não são Os que de fato Fazem parte Da sociedade O meu esposo Oficiou A junta comercial Do Rio Para a junta comercial Apresentar o comprovante De pagamento Das taxas Ele descobriu Que a conta bancária Que saiu Aquele pagamento É do sócio verdadeiro Que não está no contrato É o sócio Oculto Entendeu? E o contador Entrou Lá no processo E ele até comentou Assim comigo Você não faz isso não Você tem certeza De quem você está Legalizando Então assim São aprendizados São situações Que às vezes A gente não tem noção Do risco E pode ser algo Extremamente sério Já tivemos Acompanhei notícias Aí nos jornais De microempreendedores Que alguém Usou o seu CPF E abriu um MEI E a pessoa não sabia Que tinha aquele MEI Entendeu? Então a gente tem que ter Muito cuidado Então a dica Que eu te dou Nesse processo De legalização Se alguém te procurar Por uma rede social Um e-mail Um WhatsApp Peça uma reunião Virtual Presencial Conheça O seu cliente Conheça Com certeza É muito sério Então Tem essas perguntas Que eu faço Que são primordiais Quando eu estou legalizando Uma empresa Que a gente Já visualiza Enquadrá-la No simples Então é As atividades Expectativa De faturamento E se Esses sócios Dessa nova empresa Eles participam De outra sociedade Então são Perguntas chaves Nesse processo De legalização É isso A legalização São vários pontos Que a gente tem Que observar A pessoa acha Que legalizar Uma empresa É só ir no site Da junta E emitir o DBE Também no site Da receita E tal E acabou São vários Vários pontos Que a gente tem Que observar Para evitar problemas Para a gente Como você acabou De falar Sobre perguntar Se é um sócio Também teve um caso Ano passado De uma aluna Que ela veio Para mim Pedro A empresa foi excluída Porque o cara Já tinha três empresas Do simples E assim É comum Porque Ele abre Às vezes uma sociedade Com alguém Ele tem um percentual Menor O outro sócio Contratou o contador De confiança E na outra empresa Também o outro sócio Contratou um contador De confiança E ele vai abrir Uma sozinha agora Ele não gostou Não tem contato Com os outros contadores E isso aqui também Que eu vou falar Para vocês É uma dica Muito sensacional Também assim Não sei se a Viviane Aplica Eu não aplicava isso Peguei a dica Também com o amigo Meu Rafael Tá O que eu faço A gente no aniversário Dos clientes A gente está começando A mandar Alguns presentinhos Ou mandar Alguma coisinha Final do ano Também Natal A gente manda Uma carta Escrita a mão Com um presente Legalzinho E o que eu estou fazendo Agora Muitas das vezes Vem cliente Conversar com a gente Vem um cliente Só Vem um sócio As vezes a empresa Tem três ou quatro E você nunca entrou Em contato Com os outros clientes Você não sabe Nada dos outros clientes As vezes Vem para reunião Só esse Abriram lá Com outros Lá e tal Isso é um pouco Preocupante Por que Vamos dizer que são dois sócios Você conhece um Vamos dizer que do nada O outro sócio conhece Um contador Amigão dele Contador irmão dele Ele vai fazer a cabeça Do outro sócio Porque ele não te conhece Não sabe quem é você Não tem nada Junto com você lá Então com certeza Muito provavelmente Eles vão sair Vão tirar a empresa De você E vão colocar No contador lá Então se você nunca Viu o outro cliente Não tem nada Marca a reunião Como a Viviane falou Vamos fazer a reunião Nós três Chama o outro lá Para ele conhecer Posso ir na sua empresa Vamos fazer a reunião Com todo mundo Conheça o outro sócio Pega no contrato Social lá Vê a data de nascimento Vamos mandar um presente Para esse daí Em nome da empresa E manda Manda e-mail também Para ele se você tiver e-mail De informações e tal Para a pessoa ver E conhecer você Para evitar Com que ele mesmo Não é porque ele não gosta De você É porque ele não te conhece E ele acaba conhecendo Outro contador Que ele tem confiança Porque a contabilidade Na grande maioria das vezes O empresário não entende nada Já fechei contrato Com o cliente Sem falar nada De contabilidade Mas a pessoa gostou de mim A gente conversou Coisas pessoais Ele tinha o mesmo gosto Que eu E foi aquilo tudo Beleza Afinal das contas Apertou a mão Você é meu contador E não falamos Eu vim cheio de Notebook Planilha para mostrar E não fiz nada com ele E é um ponto Que a gente tem que analisar Outro ponto Que a Viviane falou De a gente fazer A reunião E conhecer realmente O empresário É até Eu sempre faço isso Eu não gosto De passar valor Não gosto De passar nada Antes de eu fazer A reunião com o cliente Porque na reunião Que a gente consegue vender A gente consegue O que eu falo para o cliente Fala do seu negócio Não é só falar Qual é a atividade Eu quero abrir Uma loja de sapato Não, beleza Mas como é que vai funcionar A loja Qual é a sua expectativa Para a sua loja Então quando ele começa A contar a história Por que ele teve a ideia Por que ele quer mandar Qual a expectativa Dali eu já consigo ver Quais são os problemas Que ele tem Na cabeça dele Quais são as dores dele E baseado naquela dor A gente começa a aplicar Os gatilhos A gente maximiza Aquela dor Ah, meu problema É tributação Aí tu começa a falar Coisas que podem piorar Mais ainda Na parte tributária Ah, meu problema É alguma coisa Tu começa A falar mal daquilo E depois você Acaba vindo ali Com a solução Não, mas calma Que a gente tem a solução Fazendo isso E a gente consegue vender Muito mais nessa reunião Então assim Eu nunca fechei um contrato Sem conhecer a pessoa Eu tenho contrato Por exemplo Tem uma empresa agora Do Rio Grande do Sul Tem empresa de São Paulo Tem empresa de outros lugares Do Brasil Tem empresa do Rio mesmo Que eu nunca vi a pessoa Presencialmente Inclusive ela veio até Dos canais do YouTube Mas teve a reunião online Que hoje é muito fácil Então realmente A gente tem que conhecer Porque realmente Esse é o problema Vamos dizer que Tem um sócio laranja O cara colocou Não fez nada demais Mas colocou laranja Vai ter um problema Mas imagine Que eu já vi o caso Que apareceu O contador legalizou 50 empresas Que era desse mesmo caso E era tudo empresa De tráfico Empresa de coisa ruim mesmo E a galera Colocar lá O dono era um Mas botava um monte de laranja Para sonegar Para fazer um monte de Imagina só O que o contador Está se metendo Nessa situação Que as vezes A gente vai muito Com o olho grande Ah são 50 empresas E não está tranquilo Vou ganhar muito dinheiro E no final das contas Aquele dinheiro Que você vai ganhar ali Vai ter um problema Muito grande Esse daí É problema Não só Porque eu Interagindo um pouco Aqui com a galera Do chat O Adilson José Botou aqui Nossa Manda os seus alunos Aí já sabe O William Douglas Colocou E o cliente Que não desenquadrar E pede Para abrir Outro MEI Ah deve ser Que ele fez Alguma coisa errada Não quis se desenquadrar Para o simples Eu já fiz isso também Só que aí Se ele não pagou As multas Se foi retroativo Ah o MEI Foi desenquadrado O faturamento E o desenquadramento É retroativo Ao começo do ano Infelizmente A gente pode baixar Esse MEI Se ele quiser continuar Como MEI Baixa essa empresa Que não é mais MEI Só que vai ter que pagar Todas as multas Das apurações Do DAS em atraso Agora se o desenquadramento For daqui para frente Por exemplo Desenquadrou em 2021 E a partir de janeiro De 2022 Tem que estar fora do MEI Muita gente Eu já peguei cliente Que desenquadrou Por causa de 200 reais O cara Pedro Pô em 2022 Eu não vou Não sei se eu vou faturar Mais que isso Então cara Aí tu faz aquelas perguntas Vai valer A data de abertura Do CNPJ Vai fazer diferença Você ter muito contrato Com esse CNPJ Com algumas empresas Conta bancária Com benefícios Ah não Não tem nada Não tem nada Então pô Vamos legalizar tudo Vamos pagar tudo Que tiver que pagar Apurar E fecha a empresa E abre o MEI do zero Não tem problema nenhum A gente não está fazendo Nada de errado Eu estou inclusive agora Fazendo de um MEI Que desenquadrou Ele desenquadrou Por causa de 2 mil e poucos reais Só que ele não quer fechar Porque ele tem contratos Com esse Só que ele Agora ele colocou Tem no KINAI dele A atividade de caminhoneiro Então para 2022 Pô O faturamento foi para 200 e poucos mil Mas em 2021 ainda era 81 mil por isso Que ele foi excluído Então eu falei Vamos continuar como simples Esse ano E ano que vem A gente se enquadra de novo No CIMEI E você vai poder faturar Até 250 e poucos mil De caminhoneiro Então basicamente é isso Ah o Adilson colocou aqui Ele botou três parênteses Mas era para mandar presente Também para os alunos Pô Aí eu vou ficar pobre Só do MEI Já estou com 1.600 alunos Vou mandar uma caneta Para todo mundo E mesmo assim Ainda vai gastar muito Beleza Deixa eu te Pode ir Pode falar Está quase acabando uma hora Aqui também já Então deixa eu aproveitar aqui Ainda com relação A legalização Você que está legalizando A empresa Você vai enquadrá-la No Simples Nacional Tem que lembrar do prazo Quando você tem ali A última inscrição Municipal Estadual Se for obrigatória Você tem um prazo De 30 dias A contar dessa inscrição Para dar entrada Na opção Pelo Simples Nacional E esses 30 dias Ele ainda não pode Ultrapassar 60 dias Da data Que o CNPJ Foi emitido Porque o CNPJ Ele sai antes Do que o Alvará Então a gente Primeiro no processo De legalização O CNPJ Sai antes E depois A gente tem que pagar O cliente paga A taxa do Alvará Então o Alvará Sai depois Então você tem que fazer A opção Pelo Simples Observando Esse prazo Não pode Ultrapassar 30 dias Dessa última inscrição E esses 30 dias Não podem exceder 60 dias Do CNPJ Então tem que ficar Atento Imagina Você está legalizando Uma empresa Não sabe dos prazos Legalizou Passou o prazo Dos 30 dias E o seu cliente Só vai poder Oputar pelo Simples No ano que vem E esse ano Ele vai ficar Com a carga tributária Absurda Ele pode inclusive Cobrar de você A diferença tributária Porque você Cometeu Você cometeu Ali O erro Então tem que ficar Atento ao prazo Uma dica para isso Vivi Que eu dou Para todo mundo Assim Não tem saída Boa Tem saída Vai ser problemática Qualquer tipo de saída Mas o que vocês Podem fazer Caso aconteça Às vezes está legalizando Uma empresa Perder o prazo Qualquer coisa do tipo Seja sincero Com o seu cliente Aí vai Dependendo do que você falar Ele vai sair de você Para outro contador Ou vai continuar E fala o seguinte Perdi o prazo Se a gente continuar A tua empresa Do decorrer do ano Vai pagar a tributação Autona Se fosse anexo 3 E apagar 6 Vai estar pagando Se for 5% de SS 16,33 Dentro do lucro presumido Vamos fazer o seguinte Eu assumo o erro Vamos dar baixa Nesse CNPJ Eu não te cobro nada Vamos legalizar novamente Eu vou pagar todas as taxas Que tiver que pagar E a gente segue o jogo É a única forma Que você vai conseguir Fazer Não vai ter outros 500 Já de sei lá Porque se ficar no lucro presumido Ainda mais um cliente Que tem um faturamento baixo Cara Vai ser um problema muito grande Se tiver que pagar Se tiver que pagar a diferença De 6 para 16 Você vai ter que pagar Todo mês ali 10% de tributação Além do patronal Se tiver folha de pagamento Exatamente Se tiver folha de pagamento Então É Então assim Outra Eu queria também Trazer um detalhe Que o Pedro comentou Pedro Ao contrário de você Eu já Eu consigo Fechar Geralmente Eu fecho Legalização Sem reunião Com o cliente Aí eu vou te dizer como E aí assim É Eu Eu adoro Participar de eventos Assistir Congressos Assim A gente sempre A gente está aprendendo sempre Então Eu Eu assisto Curso É Eu tenho Eu tenho uma matrícula Em plataformas de curso Eu costumo falar Eu vou fazer uma comida Eu vou lavar uma louça Né Assim Eu confesso a vocês Eu pego meu celular Eu pego meu notebook Coloco lá na cozinha E vou assistir um curso Eu Eu procuro sempre me atualizar Eu procuro assim Esses momentos Que eu Estaria ali Perdendo Entre aspas Né É Pra Pra aprender Então Eu participei Há Alguns anos De um De um congresso brasileiro Virtual Gratuito Que tinham N palestras O combicom Todo ano Tem o combicom Olha Gente Eu assisti A palestra De um colega Contador Ensinando A elaborar Proposta De prestação De serviços Depois que eu 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 Viviane Eu vejo assim A responsabilidade Que é Legalizar Uma empresa Que eu não Eu Eu não Eu não faço aquilo ali Sem cobrar Cada 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 um Cada um Tem a sua Estratégia Cada um Vai adotar As suas Estratégias Então Assim Eu cobro O honorário De legalização E aí Depois que eu Passei a aplicar Essa proposta Que eu já Utilizo Alguns anos É muito difícil Quando alguém Me presta Me pede Uma proposta De legalização Não fechar Comigo Sabe por quê? É uma folhinha Quatro Não tem mais De uma página Não É uma página Só que nessa página Eu deixo Tão claro Para ele O trabalho Que eu vou ter Tudo que ele Vai desembolsar Toda a informação Necessária Que ele Fala assim Para mim Viviane Eu tenho Até um outro Contador Que me cobrou Um valor Bem inferior Ao seu Mas você Me deu Tanta informação Aqui Que eu não tinha Que eu confiei No seu Assim Isso tem Acontecido Comigo E olha Pedro Foi um evento Gratuito Que eu assisti De um colega Contador Ensinando Elaborar Uma proposta De De legalização De como Fechar Com o cliente Na legalização Então Então Assim A pessoa Me pede A proposta Eu já tenho O meu padrão Proposta Ali Se vai ser No RCPJ Se vai ser Na junta Que muda Um pouquinho Os prazos Mudam as taxas Então Então assim Ele me pediu Na hora Eu mando Para ele Ele Olha como Está estruturado Ele visualiza Que ali tem Um profissional Isso dá Uma segurança Para ele Entendeu Não é falado Simplesmente Eu vou ali E mando Para ele Uma proposta Aí a partir Dali A gente se reúne E ele vai Ganhando A confiança E Eu faço A captação Do Do cliente Eu aprendi Também o seguinte Pedro É Se você for Numa consulta Médica O médico Não vai te atender De graça Se você for No consultório Dele Ele não Ele vai te cobrar Pela consulta Só para avaliar Né Para te avaliar Ele vai te dar Uma avaliação A partir dali Ele vai te indicar Os exames Vai te receitar Um medicamento Mesmo que ele sempre Fale que é virose Toma mais de pirona Mas Vai cobrou O que a gente Precisa fazer A gente precisa Entender toda A nossa responsabilidade Agora Uma estratégia Que eu faço Quando o cliente Fala ali Do valor Ah Eu geralmente Cobro 50% Para começar E 50% Na conclusão Raros São aqueles Que pedem Para parcelar Assim Dificilmente Assim Muito difícil Alguém Pedir para diminuir O valor Gente Muito difícil O que que eles pedem Ah Eu posso pagar 50% agora 50% mês Que vem E não Quando concluir Pode Parcelo até em 3 4 vezes De luro No honorário Mensal Mas eu não deixo De cobrar Entendeu Entendeu Então eu falo para ele Pode me pagar 4 vezes Se você quiser Eu acrescento Nos próximos Né Gente fechando aqui Eu acrescento No honorário Então é tudo assim E é interessante Que cada profissional Tem a sua estratégia Então assim A do Pedro Tem dado certo A minha Tem dado certo Então a gente Né A gente vai aplicando Está dando certo Vamos continuar Vivi Isso é uma coisa Que eu falo muito Por exemplo No meu curso Ou aqui no YouTube Mesmo Eu dou algumas dicas De como se divulgar Como captar cliente Aquela coisa Quanto cobrar Mas assim O que eu falo A gente tem que pegar dicas Pega a dica com a Viviane Pega comigo Pega com outra pessoa Vai numa palestra E não aplicar 100% Como o cara fez Porque as vezes O cara que Deu certo para ele Ele mora em São Paulo Já é um público diferente Ah o cara já tem Uma classe social maior Já pega cliente diferente Já é outra estratégia Ah o cara não tem Um conhecimento Já tem um escritório grande É outra estratégia Então a gente tem que pegar As ideias E aplicar na nossa realidade Pô se você tiver Um escritório sinistrão Se só de você levar O cliente lá A visão do cliente Já vai ser outra Caramba Escritório gigante Cheio de gente Pô Aqui deve ser um escritório Muito sério O contador vai falar Um ai E o cliente vai Agora se você trabalha De casa Ou não tem O cara Pô o cara trabalha sozinho Será que é bom Ou não Já é outra estratégia Que você tem que aplicar Então não existe Um manual de passo a passo Do contador Como cobrar Como conquistar um cliente É você estudar Ver com quem já está dando certo Ver com a Viviane Ver comigo Ver com outra pessoa Pega dicas E vai testando Cara testei isso aqui Deu certo Porra não deu Ah essa forma aqui Deu certo Deu certo Então vamos lá Essa aqui Vale a pena para mim Cobrar esse valor aqui Para mim vale a pena Qual é o meu custo Ah esse aqui Então para mim dá Então cobro menos Por exemplo O pessoal fala mal Do contabilizei Que está cobrando Nada de abertura Cara para eles É outra realidade Os caras ganham Por ano aí 100 milhões 70 milhões De investimentos Então para ele Cobrar ou não O serviço Deixa eu só fazer uma ressalva Com relação aí A contabilizei Com relação a parte De serviço Eu não me preocupo Porque eles não Eu não considero Contabilizei Como meu concorrente O atendimento Que eu dou para o meu cliente Ele não dá Para o cliente dele É outro Então eu não tenho Essa preocupação Mas com relação A legalização Eu estou inclusive Para conversar Com o conselho Porque na nossa atividade É proibida A mercantilização Está no nosso código De ética E quando eu digo Que eu vou Parcelar Vender Quando eu Quando eu parcelo Inclusive as taxas De legalização Isso eu estou falando Porque eu já pesquisei Tá gente Fui em base legal Jurídica E isso já é considerado Mercantilização E no nosso código De ética Diz que é proibida A mercantilização É complicado Porque por exemplo Antigamente O contabilizei Ele divulgava Sua contabilidade Por 80 reais Viu que meio que acabou Essa chamativa E entraram já Com processo Para eles também Lá no sul Se eu não me engano E tal E se você levar Pelo que eu li A matéria Nem quem é Está no contrato social Não é contador E não pode Mas como é uma parada Tão grande Aí vai aquela coisa Do Brasil Empresa gigante Mas assim É outro perfil É outro perfil De cliente É isso que eu estou falando Por exemplo Quando um aluno Que está começando Ele quer se basear De honorário Eu falei Cara Não adianta se basear Comigo ou com a Viviane Porque nós pagamos Aluguel Nós trabalhamos no centro Temos colaboradores Nosso custo é totalmente outro De que você Que está começando agora Eu falo Quando eu comecei Eu não tinha custo nenhum Era só um computador Sistema de 200 reais Então o que eu cobrava lá atrás Era muito menor Do que eu cobro hoje Hoje eu tenho Um conhecimento muito maior Já sou especialista no assunto Pago aluguel PTU Colaborador Pago um monte de coisa Então eu tenho o mínimo A ser cobrado E esse mínimo Que eu cobro hoje em dia É muito maior Do que eu cobrava antigamente Então São várias análises Que a gente tem que fazer Não é Ah Viviane Pô Às vezes Viviane cobre um salário Será que você Ou eu cobro um salário Será que alguém Que está começando O cara O seu escritório Não Trabalho de casa Ah acabei de me informar Será que o cliente Vai pagar Um salário Então De repente pode Então não estou falando Que também não deva Mas são ajustes E análises Que a gente tem que fazer Diariamente E aí só chamar um detalhe Muito importante Do que você falou É que assim A gente tem modelos Mas Cada um tem A sua particularidade Esse evento Que eu participei Do Pumbicom Eu peguei a ideia Do que o colega Compartilhou E eu criei A minha proposta Eu não usei O modelo Da proposta Do colega Eu peguei Toda a ideia Que ele apresentou Lá E eu falei Sabe Na hora Veio aquela ideia Eu falei Gente é isso E aí eu montei A minha proposta Então assim De repente De repente você vai pegar Uma dica minha aqui Uma do Pedro E você vai melhorar isso Para o teu negócio Para a forma que você For atuar Por isso que é bom A gente assistir Uma live A gente participar De eventos Porque gente Sempre tem algo ali Que vai assim Acrescentar Ou vai te dar Uma ideia Gente como eu ainda Não pensei nisso Ou Ah essa ideia E vai acrescentar Isso aqui Que eu já estou praticando Então a gente precisa Se manter aí Também atualizado Não só com a legislação Mas com essas ideias Estratégia de marketing Até porque você precisa Capitar o cliente Com certeza Não adianta Eu falo para todo mundo Cara não adianta Você ser o melhor contador Cara eu sei fazer um balanço De cabeça para baixo Já decorei todos os CPCs Sei tudo Vou montar meu próprio negócio Vou ser um bom empresário Nem Não necessariamente Porque se o cliente não vem Se você não sabe fazer um bom marketing Não sabe chamar o cliente Você não vai conseguir aplicar Sua contabilidade excelente Então Quando a pessoa sabe O que é Pedro Eu quero montar meu próprio negócio Então você tem que estudar Coisas Que vão fazer você ser o melhor empresário Não adianta você sair da contabilidade Da faculdade E já querer fazer uma pós E um mestrado Se sua visão é empreender Não é só uma visão é empreender Então se você sair da faculdade Você já sabe a contabilidade O que você tem que aprender Tem que aprender marketing Eu tenho que aprender a vender Eu tenho que aprender pontos Que preciso A gestão Eu preciso saber Na parte empresária Empresarial Então isso que a gente tem que analisar E assim Muita gente Eu já fiz algumas lives com vocês Já vi gente meio que reclamando Sempre tem nego reclamando Porque a gente bota legalização As pessoas acham que vão vir aqui E vão ver a gente Num passo a passo De fazer a legalização E isso que a gente está focando Aqui desde o começo Cara, o passo a passo É a parte mais fácil A ser feita A situação toda É isso É você mudar o seu mindset Viviane dando dicas Eu dando dicas também Você vai Pô, vai dando aquele estado Na nossa cabeça Realmente É assim que está É pá, 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 pá E aí a parte prática Você faz o curso da Viviane Ou vai no YouTube Sei lá Vê o manual da junta Mas tem que ter A parte teórica De dicas também Da gente que é mais antigo Na área Trazendo coisas É claro que a gente Já não começou Com essa ideia Que a gente tem Muita coisa Veio dando errado E a gente foi aprendendo E foi pegando Algum pontinho De outro colega Que deu errado Ou que deu certo E foi aplicando E eu gosto de citar Um exemplo bem legal Também aqui Que é da banda Iron Maiden Não sei se Quem não gosta de rock Assim, Iron Maiden É uma das bandas Que mesmo quem não gosta de rock Já ouviu falar Na vida Por quê? Eles não tratam As pessoas Que vêem o show dele Como alguém que tá vendo Ele quer transformar Aquela pessoa Como fã Então eles não só Tem a música O cara A Iron Maiden tem tudo Eu me lembro da minha época Eu nem escutava A Iron Maiden Mas usava a blusa Do Iron Maiden Comprava aquela blusa A blusa preta E usava por quê? Aquilo era um status De eu usar aquela blusa Nem sabia quem era Mas tinha que usar a blusa Então os caras Criam coisas O cara é piloto Tem um avião grandão Isso tudo pra Pra vender a marca A Iron Maiden Não só a música Então eles ganham Muito dinheiro Com a marca E a gente tem que trazer Isso pros nossos negócios Transformar nossos clientes Também em fãs O cliente tem que ver A gente como ídolo Então não é só a gente Mandar o simples nacional Não é só mandar A folha de pagamento Esse cliente vai sair de você Se outro contador Cobrar 50 reais Então por isso Que eu comecei a mudar Um pouco meu mindset De mandar presente De aniversário Ou mandar Pelo menos uma cartinha Mas uma carta nominal Não é aquela coisa De você postar Um post único Feliz Natal pra todos Não Manda individual Se tiver muito cliente Você separa Pô o cliente que ganha mais O que ganha menos Ou pá Não sei o que Você faz a sua estratégia Mas comece a fazer Que o seu cliente Se torne seu ídolo Porque qualquer coisa Que você for vender Ah agora eu tenho um BPO O cara vai comprar Porque caraca O Pedro é um ótimo contador Esse serviço dele Deve ser top Ou qualquer indicação Que você fizer A pessoa também vai E com certeza Esse cliente não vai sair de você Porque você errou Ah esse mês eu mandei O simples nacional errado Pô desculpa Cara não Pô Pedro Pô excelente pra caramba É claro que se você Ficar errando toda hora Você vai perder o cliente Mas são coisas que Fazem com que esse cliente Se amarre em você Então transforme o seu cliente Em ídolo Seu ídolo O cara não levar em só Ah o Pedro é um contador Não o Pedro é meu contador E com certeza Esse cliente ele vai te indicar A grande maioria dos meus clientes Que eu tenho São indicações de próprios clientes Isso é um marketing offline Você prestando um bom serviço Transformando o seu cliente Em fã seu Cara Ele vai te indicar Indicação né Viviane Sabe quando vem indicação Assim cara Só se você Falar uma besteira muito grande Pra você não pegar aquele cliente Que o cliente ele já vem Com todas as Ali já vem todo Preparado Pra ficar com você Então Era basicamente isso aqui A live que eu queria falar Com vocês Futuramente já estou fazendo Até o convite pra Viviane A gente fazer uma live Também de imposto de renda Que ela é especialista Nesse assunto né Agradeço a todo mundo Que veio fazer parte Aqui dessa live Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo É dessa Espero que vocês saiam daqui Com o mindset De vocês já Diferente Com uma visão diferente Sobre legalização Sobre de como Nós contadores E até mesmo Quem não é contador E tá vendo a aula Que é estudante Pode fazer legalização também Tenha mudado a visão Dessa parte de legalização né E Vivi Antes de eu encerrar aqui Você Suas considerações Divulga seus cursos Suas redes sociais E suas últimas palavras aí Tá Rapidinho assim Só pra fechar Essa questão da legalização Te dizer o seguinte Legalizar Uma empresa optante Pelo simples Ou uma empresa Não optante Pelo simples Pessoal É basicamente A mesma coisa O que vai mudar É que a optante Pelo simples Você tem um prazo Ali pra solicitar A opção Fora isso A não ser que seja Uma sociedade anônima né Que aí tem outros ritos Mas se for uma sociedade Limitada É lucro presumido Lucro real Que você for optar lá O processo é exatamente O mesmo Ok Então só tem Aquelas particularidades Que a gente deu a dica aqui Que você tem que verificar Pra ver se a atividade é permitida Se o faturamento Tá dentro Da autorização do simples Se o sócio participa De outra sociedade Então são informações que você tem que observar Quando você quer optar pelo simples ao final Fora isso Fora isso O processo Ele é o mesmo Tá Ele é o mesmo Vivi rapidinho O pessoal está perguntando Qual o título do seu livro aí Legalização de empresas E demais pessoas jurídicas Lá no meu Instagram Lá na minha bio Você clica E tem lá O livro Tá bom Tem É arroba Na lojas americanas O seu O arroba é qual? Contadora Viviane Silva Arroba contadora Viviane Silva Tá aí na tela de vocês aí Que eu botei Isso Então quero agradecer aí Mais uma vez pelo convite E gente É exatamente isso Que o Pedro colocou A gente precisa Você que quer atuar com legalização Então você tem que assim Assistir vários conteúdos Que tragam informações Sobre a legalização Né O passo a passo Você vai colocar ali no Google Vai te trazer o passo a passo Mas isso É o Assim É o básico Para você operacionalizar Você tem que entender Toda a parte teórica E pegar essas dicas Como captar um cliente Né Quais são os riscos Envolvidos aí Nesse processo Que são vários Então aí é muito assunto E buscar mesmo Qualificação Então convido vocês aí A me acompanharem No Instagram Que dia 10 de março A gente está lançando O nosso curso de legalização De sociedade simples e limitada Que são as mais comuns Aqui no nosso No nosso Brasil Tá Então a gente vai te ensinar O que que é uma natureza Né Simples E o que que é uma natureza Empresária Limitada Para que você Aprenda E não cometa erros Aí na legalização Tá Então Pedro Mais uma vez Grata Pelo convite Quando precisar Pode contar comigo aí Para a gente compartilhar A informação Para o pessoal Com certeza Agradeço muito E pessoal Para quem não sabe A Viviane foi minha professora Na faculdade Depois foi minha professora Na pós E a gente acabou Tendo essa parceria Essa amizade Tinha filhas pequenas também Aí sempre rolava Aquela conversa de filha E tal E hoje em dia A gente faz várias parcerias Estamos aí Somos amigos E somos Somos colegas também De profissão Graças a Deus E a gente sempre troca A informação Sempre troca Tudo Né E é que Dúvidas Não é Pedro Dúvidas também Cada um vai tirando dúvida Às vezes eu Pedro Me tira essa dúvida E eu já vou fazer Para você aqui Viviane Você não vai poder negar A gente vai fazer Uma parceria agora Aqui ao vivo Inédita aqui Eu vou conversar Com a Viviane Ela vai pensar direitinho Para todos os meus alunos Terem um desconto Lá no curso dela E ao contrário também Todos os alunos Lá no curso dela Teram um desconto aqui Então a gente vai Se ajustando E ela não vai ter como negar Tem muita gente vendo aqui Então eu já fiz essa proposta Logo aqui Então sigam ela lá No Instagram dela Que é Arroba Contadora Viviane Silva Para ficar ciente Do curso que ela vai estar lançando E do livro também Que é muito top O livro dela E eu queria agradecer Aqui a todo mundo Que fez parte da live hoje Em especial Edgar, Michel, Mercedes Dos Santos Que é membro aqui do canal Se vocês quiserem Se tornar membro do canal Ganhar conteúdo exclusivo Conteúdos de aulas exclusivas Materiais Tem planilha Tem modelos de contrato Que eu uso no meu dia a dia Clica no botão Que tem aqui embaixo Seja membro Faça parte É bem baratinha Acho que é R$7,00 por mês Que você paga aí Para ser membro E ganhar um monte de conteúdo top E é isso Queria agradecer a todo mundo Pessoal que não deixou o like Deixa o like Se inscreva aqui no canal E galera O conteúdo vai estar disponível Para todo mundo Vocês podem depois rever Ver a aula aqui No futuro No futuro vai ter aquilo que todo mundo espera Tirem comentarem a tela Tirarem a tela Tirarem foto aí Marquem a gente lá no Instagram Comentem lá o que vocês acharam E eu vou deixar uma caixinha lá também de pergunta Vocês mandam a pergunta de vocês Aí eu vou marcar a Viviane também Para ela responder lá Ajudar a responder E é isso Tá bom? Vivi Muito obrigado mais uma vez pelo convite E até mais galera Tchau, tchau Tchau, gente Muito obrigado a todos Tchau, boa noite